Já estou velho, estou cansado, mas eu guardo O seu berlante, sua goiaca e o gilom Meu velho pai, ainda lembro o seu passado Onde estiver, por favor, lembre-se de mim Estou vivendo esta vida amargurando Mas não esqueço o que ensinou pra mim Ainda lembro a boiada que tocava E a poeira que ficava no estradão Minha mãezinha que chorava de tristeza Mas esperava, sua volta foi moça Meu velho pai, ainda lembro o seu passado Onde estiveres, por favor, lembre-se de mim Papai, eu lembro de criança, sua vida Quando caminha, quanto amor e devoção As suas preces guardo hoje em minha mente Mesmo do estranho, passei o meu coração Já estou velho, estou cansado, mas eu guardo O seu berlante, sua goiaca e o gibão Não sou tropeiro, mas respeito a esse povo De boiadeiro, eu tenho recordação De boiadeiro, eu tenho recordação De boiadeiro, eu tenho recordação